Saudade Saudade Você nem sequer se lembra De ouvir a voz de uma pobre flor Que implora com seu carinho Dá um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter a alegria o que me alivia São meus tristes olhos São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não terei jamais Nesta solidão Sem ter a alegria O que me alivia O que me alivia São meus tristes olhos São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não terei jamais Não terei jamais Eu nunca oi Eu nunca oi Eu nunca oi Obrigado.